Muito bem, meus irmãos, então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 22, do 7 ao 20. Eu vou convidar a igreja a mais um momento ficar em pé. Lucas 22, do 7 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comer, comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo-lhe de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Até aqui. Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia em que podemos tributar ao Senhor. Este dia, Pai, que nós temos para cultuar o teu nome. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está conosco, cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada vida, Senhor, que está aqui conosco. Que o Senhor, através da tua palavra agora, possa falar-lhes ao coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, podeis assentar. Meus irmãos, eu gostava, então, de falar convosco neste dia a respeito de como a Páscoa está ligada à ceia. Mas, para isto, é necessário que, primeiramente, nós entendamos a questão da Páscoa, narrada na palavra, até que possamos entender por que não a celebramos mais. Esta data, ela foi instituída por Deus, a Páscoa, para relembrar como ele havia livrado dos israelitas da escravidão do Egito. E como isto aconteceu? Então, nós vamos ler mais um texto, mais um texto longo, para que nós possamos entender isto. Está em Êxodo 12, do 1 ao 29. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Êxodo 12, do 1 ao 29. Meus irmãos, embora nós tenhamos aqui a projeção do texto, é sempre bom que os irmãos abram as suas Bíblias, para que a gente possa saber manusear a palavra, saber ler a Bíblia, não é? Então, é sempre bom que a gente, desde que tenhamos conosco aqui a Bíblia, nós possamos ter. Mas, para aqueles que não têm a Bíblia, podem acompanhar na projeção. Então, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então, aqui nós temos uma informação que aqui começa o calendário judaico, para o povo de Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para comer o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão e ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que comerem. Hoje a gente chama isso do batente da porta. Naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã queimaloeis. Desta maneira o comereis, lombos singidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Como eloeis a pressa, é a páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, e o celebrarei por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse, Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na ombreira da porta e em ambas as ombreiras, assim o Senhor passará aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra do Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Muito bem. Então aqui nós temos descrito a Páscoa, um memorial feito, um conserto feito com o povo de Israel. Esse é o relato narrado na palavra. A palavra Páscoa, ela se origina numa palavra hebraica que é pechar, e que significa passar adiante. Alguns dizem passagem, mas a palavra mais que cabe aqui é passar adiante, ou seja, o espírito destruidor, ao ver o sangue, ele passava adiante, passava por aquela casa. Então deixava aqueles habitantes daquela casa de fora daquilo que Deus havia dito que faria com os primogênitos de cada família. Ou seja, o anjo destruidor, que está no versículo 23 que foi lido, quando passar para ferir os egípcios e ver o sangue na verga das portas, na porta e nas ombreiras, passará adiante e não ferirá os daquela casa. Então aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas questões que serão relevantes para a nossa mensagem de hoje. Então eu gostava que os irmãos estivessem bem atentos para que nós entendamos como está ligado Páscoa e Ceia, ou como a Ceia é a Páscoa. Está bem? Então a primeira questão aqui é que quando Deus anunciou a décima praga, Ele também anuncia que a partir daquele momento esta celebração, que seria a Páscoa, deveria ser observada todos os anos. E quando os filhos perguntassem o que significa esta cerimônia, eles deveriam responder. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou os seus habitantes. Está no versículo 25 e 26 do capítulo 12 de Êxodo que nós lemos. Então qual era a instrução? a partir de agora todos os anos no primeiro mês vocês vão reunir as vossas famílias vão celebrar a Páscoa e os vossos filhos vão perguntar o que nós estamos a fazer aqui? Você vai dizer olha, isto é a Páscoa do Senhor quando Ele nos livrou das mãos ou da escravidão do povo egípcio. Interessante porque isto ainda é celebrado dentro das famílias mais tradicionais mais conservadoras do meio judaico. Ainda é celebrado porque lembram-se que Ele diz lá por estatuto perpétuo ou seja para todos sempre. Então por que é que nós não fazemos? Então vamos chegar lá. Está bem? A segunda questão ou a segunda questão importante relevante para o nosso entendimento é que aqui nós temos alguns elementos apresentados e nós precisamos entender o que cada elemento que foi colocado por Deus quer dizer. Ele coloca ali quatro elementos essenciais. E onde é que nós vemos isso? Bom, não está narrado diretamente no livro de Êxodo mas nós podemos ver dentro da lei. Então nós temos que examinar números e levíticos para não ficarmos muito extenso nós não vamos fazer essas leituras mas está relacionado então números levíticos e deuteronômio Gênesis não a lei são os cinco primeiros livros o Gênesis está fora porque ele não está ali ainda a questão do Êxodo na questão da saída do Egito então o primeiro elemento é o cordeiro né deveria tomar um cordeiro deveria ser macho e deveria ser sem defeito ou seja ele deveria ser perfeito né um cordeiro macho sem defeito sabe o que é sem defeito meus irmãos é assim se ele fosse branco não podia ter um fiozinho marrom castanho ou negro tinha que ser branquinho branquinho se ele fosse negro tinha que ser todo negro não podia ter um fiozinho branco né então geralmente era um animal que não podia ter nenhum defeito não podia ter nenhum machucado ou seja tinha que ser perfeito e por que é que nós temos um cordeiro desta forma né porque este cordeiro ele era sacrificado no lugar do primogênito então vamos pensar nisso ora o cordeiro era sacrificado tirava-se o sangue não foi isso que ele falou lá no Êxodo sacrifica o cordeiro pega o sangue do cordeiro passa na verga das portas quando o anjo ver ele não entra na casa porque na casa em que ele entrar o que é que ele vai fazer ele vai matar o primogênito ou seja então aqui o cordeiro é dado em favor do primogênito ele é trocado em vez do primogênito morrer quem morre é o cordeiro atenção guarde isso no seu coração que será importante ou seja o que nós estamos vendo aqui é a figura de Cristo que morreu em nosso lugar ele foi trocado foi substituído é a morte substitutiva era o meu lugar mas Cristo se ofereceu no meu lugar tinha que ter morte então ele se ofereceu no meu lugar o segundo elemento é o sangue o sangue foi derramado ou seja o sangue do cordeiro que foi morto ele foi derramado e ele foi usado então para ser aspergido é aspergido ele pegou assim o isopo essa figura aqui que cada um fala que era de uma forma mas mais parecia assim com um tipo de hortelã que tinha um cabinho meio compridinho que ele mergulhava lá no sangue e fazia aspergia então esse sangue era usado e ele fazia o que ali ele naquele lugar o anjo destruidor via e não entrava ou seja ele tem ali um símbolo de libertação libertou aquelas pessoas daquele mal que estava por vir uma vez então ele foi aspergido nos vergas umbrais da porta para livrar os seus ocupantes da morte e novamente nós vemos Cristo aqui mas nós vamos falar mais ainda sobre isso mas nós vemos Cristo que derramou a sua vida e o seu sangue ele é então vamos dizer o seu sangue nos livra da morte qual a morte? não a morte física a morte eterna então novamente nós vemos o cordeiro simbolizando o Cristo o sangue passado nas vergas para livrar da morte aquela família nós vemos Cristo no seu sangue derramado para nos dar vida terceiro elemento os pães asmos pão sem fermento pão asmo pão sem fermento ou seja o fermento na maioria das vezes em que ele aparece na escritura ele não aparece como algo bom não ele aparece ligado ao pecado às impurezas impurezas o fermento está sempre ligado assim dessa forma sempre não tem algumas passagens que não mas a maioria das vezes é assim que nós vemos na palavra e aqui o fato dos pães serem sem fermento simbolizava a pressa não tinha tempo para esperar o pão fermentar crescer depois cortar pôr no forno então o pão asmo sem fermento era um pão que era feito na hora assado na hora e era muito mais prático mais rápido ou seja pressa e essa questão aqui nós devemos sempre ter em mente que esta pressa também tem que ser nossa se era a pressa para sair do Egito que simbolizava escravidão o ser humano também tem que buscar Cristo que nos liberta pelo seu sangue apressadamente porque nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Cristo vai nos chamar nós não sabemos quando é que nós vamos morrer mas nós precisamos estar preparados para morrer agora ou daqui um dia ou daqui um ano ou daqui cem anos mas nós precisamos estar preparados por isso há uma pressa nisto o quarto elemento é as ervas amargas que simbolizava o tempo de sofrimento e martírio que o povo havia passado durante 400 anos que eles haviam ficado escravos no Egito desde que Abraão desde que Jacó desceu com a sua família para o Egito por causa de uma seca terrível na terra de Canaã eles desceram foram ali bem recebidos por causa de José leiam lá a história se você quiser lá no livro de Gênesis mas depois os faraós que vieram depois já não lembravam mais quem foi José e já não lembravam mais dos benefícios e escravizaram o povo judeu e eles ficaram o povo de Israel perdão e eles ficaram escravos então durante 400 anos no entanto algumas vezes durante essa travessia no deserto algumas coisas foram ficando difíceis e eles se lembravam do Egito lembravam do Egito eles estavam lá com um problema e falavam lá no Egito pelo menos a gente tinha cebolas para comer tem gente que gosta de comer cebolas que nem que fosse uma maçã tinha lá cebolas tinha os peixes e de vez em quando eu também olho para essa passagem e lembro um pouco do homem ele também de vez em quando lembra do pecado naquele tempo tinha umas coisas meio prazerosas ele também se lembra só que a gente deve lembrar e fazer pagar rapidinho muito bem então a terceira questão relevante que os irmãos precisam guardar aqui é uma questão que está assim passa meio ao rápido meio ao lado que é a importância da família nos planos de Deus quem constituiu a família não foi a sociedade não foi o homem foi o próprio Deus que constituiu a família e vários versículos mostram Deus falando para que a família se reunisse para celebrar a Páscoa por exemplo o versículo 3, 4, 6, 26 do capítulo 12 que nós lemos vemos que Deus quer que as famílias incluindo os filhos pequenos às vezes a gente acha que o filho pequeno não precisa é desde nascer então incluindo os filhos pequenos vivam de forma unida partilhando o ensino do Senhor partilhando o ensino do Senhor havia uma tradição judaica de que a criança nasce e ela vive com os pais os pais já vão ensinando já vão ensinando mas a partir dos 12 anos ela é apresentada mesmo como um adulto para que ela literalmente começa a aprender da palavra eles passam a ir ao templo para aprender da palavra não que antes eles não fossem mas agora com uma outra visão com uma outra percepção isso tudo por quê? porque Deus quer esta família vivendo junta vivendo unida no mesmo ensino hoje quando nós nos reunimos para cultuar a Deus o fazemos como família de Deus esta é a família de Deus e quando nos ajuntamos para celebrar a ceia Deus vê cada igreja como uma parte do corpo de Cristo que é uma só igreja nós estamos aqui para celebrar a ceia alguém em algum lugar do mundo está a celebrar a ceia outras igrejas irmãs estão a celebrar a ceia cada um a celebrar a ceia mas diante dos olhos de Deus é um só é um só a celebrar a ceia porque é um só corpo mas cada um dentro das suas dos seus prédios dos seus locais há uma questão importante aqui que eu devo destacar meus irmãos havia a instrução de que quando o povo conquistasse a terra prometida e passasse a observar a Páscoa então pensem Deus instituiu a Páscoa aqui que é a saída depois no tempo que eles atravessaram o deserto eles não observaram a Páscoa mas quando eles chegaram na terra de Canaã na terra prometida eles passam a celebrar a Páscoa a observar a Páscoa não é? e eles somente poderiam participar deles aqueles que fossem literalmente israelitas não não podia participar o estrangeiro o migrante o escravo tinha que ser israelita não podia ser outro ou seja para que a pessoa pudesse participar de repente ela diz assim mas eu gostava de participar ah você quer participar então você tem que ser um israelita e como é que era um israelita? primeira coisa circuncisão então eles tinham que passar pela circuncisão e pela circuncisão e observando as leis todas as leis dietéticas as leis morais as leis religiosas observar tudo então aí eles eram tidos tidos não eram não eram israelitas mas eram tidos como judeus que é a religião né? certo? aí eles podiam ser hoje nós continuamos da mesma forma para você ser parte desta igreja não precisa se excuncidar mas precisa o que? batizar percebem? ou seja aquilo que estava lá já apontava para algo hoje sempre o que está lá sempre que está no antigo testamento nós temos que olhar como é que ele aponta para hoje né? então hoje a igreja de alguma forma faz isso no sentido que só pode participar da ceia e aí os irmãos não fiquem constrangidos quem não pode participar da ceia aqueles que estão inseridos na igreja através do batismo através do batismo pastor eu fui batizado quando eu era criança eu era de outra de uma outra igreja que batiza quando criança posso participar da ceia? não não pode porque você não foi batizado por causa do seu arrependimento em Cristo mas você foi batizado porque a igreja entende que você deveria ser batizado então a consciência é sua o arrependimento é seu é assim que nós cremos e é assim então que nós observamos a questão da ceia bom então feita essa pequena introdução sobre a origem da páscoa agora nós vamos entender a ceia e como é que elas estão ligadas para que a gente não tenha mais essa dúvida então nós precisamos voltar agora para o texto de Lucas que nós fizemos no início e a primeira coisa que nós devemos saber é que Jesus chama os seus discípulos ele chama os seus discípulos para celebrar o que a páscoa sim Jesus era israelita Jesus era judeu Jesus celebrava a páscoa sim ele fazia isso ele desde o seu nascimento com certeza ele deveria ter feito muitas páscoas participado de muitas páscoas e agora quando ele está já no seu ministério né dos três últimos anos no seu ministério literalmente terreno com certeza ele também celebrou a páscoa porque era uma tradição fazer isso então nós precisamos entender esta questão ele participou de páscoas mas aqui ele começa a olhar a páscoa de uma forma diferente esta é a última semana de Jesus no seu ministério terreno a última semana este dia aqui é a quinta-feira em que Jesus está reunido então para celebrar a páscoa daqui um dia daqui do quinta-feira ele seria entregue para ser morto pelos nossos pecados então ele diz no versículo 15 tenho desejado ansiosamente comer convosco esta páscoa as outras foi normais as outras que eu participei com vocês foi normais mas eu tenho desejado ansiosamente ele esperava por esta ele esperava por esta páscoa e ele diz assim antes do meu sofrimento ou seja antes da sua da entrega da sua vida por nós ele desejou celebrar esta porque teria algo nesta que seria especial em relação às outras e ele diz algo interessante que ele diz assim agora somente no reino de Deus é que novamente se cumpriria quando nós celebramos a ceia como é que nós geralmente encerramos até que ele venha isso aconteceu então como eu disse na tarde de quinta-feira o que Jesus está a fazer é uma conexão entre a páscoa que é o sacrifício com o seu sacrifício lembra-se a páscoa é o sacrifício do cordeiro que foi morto para que o primogênito de Israel não fosse morto ou seja era o sacrifício e aqui ele compara com o seu sacrifício e é isso que nós vemos quando primeiro no versículo 19 ele diz tomando um pão tendo dado graças o partiu e lhes deu deu a quem a todo mundo que estivesse por ali não aos seus discípulos eu sei que só estavam ali os seus discípulos mas se tivesse mais pessoas ali ele só daria para os seus discípulos é isso que eu gostava que os irmãos entendessem porque olha até o versículo anterior o versículo do 19 do 19 perdão do 14 até o 18 Jesus celebrou a ceia a páscoa perdão Jesus celebrou a páscoa naturalmente mas agora ele muda então ele tomando um pão no versículo 19 tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós fazer isto em memória de mim há pouco eles tinham partilhado do cordeiro que foi morto para dar livramento ao povo de Israel agora ele diz assim este é o meu corpo que é dado oferecido por vós fazer isto em memória de mim ou seja Jesus após terminar a ceia como eu falei do 14 até o 18 inicia um novo mandamento inicia uma nova fase inicia o que ele vai chamar de uma nova aliança é um momento que será conhecido entre os cristãos como a ceia do senhor então olhando para a páscoa nos lembramos que era tomado um cordeiro este era imolado era morto Jesus toma o pão que estava sobre a mesa e diz que o pão agora tem o sentido do seu próprio corpo oferecido entregue por nós interessante observar que na páscoa os elementos eram o pão asmo as ervas amargas o cordeiro assado inteiro e o vinho que simbolizava o sangue ninguém ia sair passando sangue na verga das portas então o vinho ali simbolizando o sangue expirgido agora na mesa de Jesus ele vai tomar dois elementos ele vai tomar o pão e vai tomar o vinho alguém que estivesse ali chegando naquele momento poderia pensar assim e onde está o cordeiro cadê o outro elemento da páscoa onde está o cordeiro o cordeiro é o que está a oferecer lembra-se que João Batista diz a respeito de Jesus quando ele vem descendo para ser batizado João Batista olha para Jesus e diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sim não havia mais cordeiro sobre a mesa porque o cordeiro estava presente o cordeiro estava agora ali sendo oferecido pelo próprio Deus eis o cordeiro de Deus oferecido pelo próprio Deus interessante também lembrar que o cordeiro era assado inteiro lembra-se que nós lemos isso o cordeiro deve ser assado inteiro ele não podia ser cozido e nem ser feito em pedaços e por dois motivos principais aqui primeiro para que cozer não devia existir nenhuma bacia lá nenhuma panela que coubesse um cordeiro inteiro lá dentro da panela então teria que se cortar e também cozer faria com que o osso soltasse da carne né as irmãs aí os irmãos mestre da cozinha sabe né quando a gente faz aquele cozido né ou que a gente faz um estufado né se tiver osso geralmente o osso dá uma solta a carne solta do osso né então por que que não podia ser feito disso porque exatamente ali estava Cristo representado e o que é que nós lemos por exemplo em João 19 33 né que os soldados quando foram até Jesus depois de ser crucificado havia a tradição de depois de um tempo da crucificação os soldados iam até os condenados e quebravam-lhe as pernas eles quebraram do primeiro ladrão quebraram do segundo quando foram quebrar de Jesus perceberam que ele já estava morto então o soldado fere Jesus com uma lança para ver se realmente ele estava morto e não quebra as suas pernas para exatamente testificar o que a palavra dizia que é que não quebraram suas pernas nenhum osso foi quebrado percebem como tudo está alinhavado com os planos de Deus os decretos de Deus são perfeitos não há nada que vai acontecer que esteja fora do decreto de Deus fora do tempo de Deus fora do caminho de Deus isto está escrito por exemplo em 12 46 quando diz numa sua carne se comerá o cordeiro não levareis daquela cara fora da sua casa nem lhe quebrareis osso algum meus irmãos desde antes da fundação do mundo Deus já escreveu seus decretos e tudo está a ser cumprido isso aconteceu para se cumprir os decretos de Deus para salvar o pecador outra coisa que devemos observar é que Jesus está a dizer que o seu corpo sem pecado lembram cordeiro não podia ter defeito sem pecado sem mácula é oferecido para nos conceder vida para que hoje haja perdão de pecados perdão para que haja perdão de pecados era necessário haver o derramar de sangue então o segundo elemento que Jesus toma é o elemento ligado ao sangue ele toma um cálice tomou o pão simbolizando o corpo simbolizando ali o cordeiro agora o cordeiro foi morto e há sangue ele então toma o cálice simbolizando o sangue que está no versículo 20 ele diz este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado a favor de vós Mateus na passagem análoga diz e tomando um cálice rendeu graças e deu-lhes dizendo bebei dele todos vós pois isto é o meu sangue o sangue do pacto ou o sangue da aliança o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados sobre esta parte aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas questões primeiro nós devemos lembrar que na origem da páscoa passagem o sangue foi aspergido lançado sobre o batente da porta Jesus está a dizer que o seu sangue será derramado é isso que ele está a dizer este é o sangue da nova aliança este é o sangue da minha aliança ou seja ele está pré-anunciando o que vai acontecer como dissemos para ver perdão de pecados há necessidade de derramamento de sangue quando você olha os sacrifícios no antigo testamento o animal tinha que ser morto para que o sangue purificasse do pecado ou sangue eu gosto mais do termo assim encobria os pecados hebreus diz que Jesus se ofereceu para o sacrifício pois o sangue de touro ou de bodes não pode tirar pecado Jesus disse eis-me aqui faz segundo a tua vontade ainda em hebreus agora o sangue de Cristo então ele nos purifica de todo pecado e de uma vez por todas porque o sangue que foi aspergido lá no êxodo livrou os primogênitos o sangue de Cristo derramado agora pelos nossos pecados nos limpa nos purifica nos liberta de todo pecado uma vez por todos meus irmãos Cristo morre uma vez por todas nós não podemos achar que Cristo morre pelos nossos pecados e cada vez que eu peco eu preciso ver novamente Cristo sendo oferecido não há sentido Cristo já morreu pelos nossos pecados como eu estava a dizer aqui na escola bíblica um pouco antes ele morreu pelo seu pecado todos os do passado ele já morreu pelos seus pecados que você vai praticar hoje e pelos seus pecados que você vai praticar amanhã e depois da manhã e no futuro ele já morreu por todos ele se ofereceu como estava decretado por Deus e estava escrito no livro lá em Apocalipse 13 8 diz ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo antes de Gênesis antes de Êxodo antes de todas as coisas ele havia sido morto segundo o decreto de Deus Deus já sabia e Deus já havia decretado que seria assim que o homem seria salvo através do sacrifício através do sangue e somente através de alguém que não tivesse nele pecado porque ninguém que tenha pecado pode pagar o preço de alguém que tenha pecado ninguém que tenha dívida pode pagar para o devedor a dívida de outro como eu disse isso seria feito então no tempo determinado por Deus e antes desse tempo Deus usou simbolismos para apontar para Cristo meus irmãos todo o Antigo Testamento nós vemos expressões de Cristo em todos os livros não há nenhum livro dentre os livros do Antigo Testamento que não haja ali expresso a figura de Cristo e em muitos deles o sacrifício de Cristo por exemplo Isaías 53 profetizou a respeito de Jesus ele viu a representação de Jesus e ele viu a representação do seu sacrifício se você quiser depois leia Isaías 53 a segunda questão aqui a respeito desta passagem do sangue ou do cálice que Jesus tomou a Páscoa era uma celebração para o povo de Israel conforme eu já falei não é pra você mesmo que a Páscoa hoje ainda fosse algo lícito não é? não é pra você isso foi um conserto entre Deus e o seu povo de Israel agora pra nós igreja é a ceia ah pastor então quer dizer que quem é judeu pratica aquilo e quem é cristão pratica aquilo se um judeu se converter ao cristianismo ele deve continuar a praticar a Páscoa não não deve ou não deveria por quê? porque nós temos que entender essa transição na realidade a ceia é que estava representada na Páscoa nós vamos chegar nisto meus irmãos a ceia é para os discípulos de Cristo aqueles que são chamados por Deus para a salvação o próprio Jesus diz que o seu sangue seria derramado por muitos e não por todos conforme o texto de Mateus por muitos ou seja o sacrifício é o mesmo tem um público definido se lá a Páscoa era para o judeu aqui a ceia é para o povo de Deus agora que inclui judeus e gentios um só povo uma outra coisa é um termo que nós vimos ali que diz remissão dos pecados e remissão ele pode ser entendido de uma forma bem simples para que nós não adiantemos muito como perdão remissão pode ser entendido como perdão você tem uma dívida e ela foi perdoada e Deus nos está perdoando não por algo que nós podemos fazer mas através de Cristo não por nós não porque merecemos mas pela graça a terceira questão é uma questão muito debatida nós vamos passar muito ao lado assim rapidinho que é a questão da continuidade a continuidade como que o novo testamento é uma continuidade do antigo testamento a Páscoa era uma ordenança para todas as gerações lembram que eu falei guarde esta palavra por gerações eternas então Deus lá diz que a Páscoa deveria ser observada por todas as gerações eternamente até a vinda do Messias até a vinda de alguém que cessaria aquela questão a ceia nos mostra essa continuidade não é que Deus falou assim não então a continuidade essa eternidade termina em Jesus não ela continua eterna o que acontece é que a ceia apontava para aquilo que estava a ser feito agora então ela muda a sua concepção aquilo que era sombra aquilo que era um simbolismo agora se materializa se materializa você faz um projeto de alguma coisa desenha alguma coisa algo que precisa ser fabricado aquilo já é uma visão daquilo que você quer fazer hoje em dia está mais fácil porque as pessoas conseguem até fazer em 3D você já tem até uma visão real do que é mas aquilo não é ainda aquilo que você quer aquilo é uma visão é um esboço é uma sombra é um indicativo estou falando de uma forma para os irmãos entenderem ou seja a Páscoa ela apontava para Cristo ela apontava para esse momento da ceia veja o que Jesus diz aos seus discípulos no versículo 22 19 ele faz fazer isto em memória de mim até quando Paulo diz até que ele venha percebem aí a eternidade ou gerações eternas percebem está ali a Páscoa ela apontava para a ceia a ceia é eterna até que ele venha percebam duas coisas aqui primeiro todas as vezes Paulo diz que todas as vezes como é que era a Páscoa uma vez por ano como é que nós celebramos a ceia bom nós celebramos uma vez por mês mas todas as vezes em que nós nos reunimos para celebrar a ceia nós fazemos isto em memória de Cristo em memória do que do Cordeiro que foi morto para a salvação de todos os povos de todas as pessoas de todos os povos de todos aqueles que são o que Jesus quer salvar interessante meus irmãos esta questão porque nós percebemos então que quando nós olhamos para os elementos o pão e o elemento e o cálice o elemento que está no cálice nós devemos olhar como algo que nós fazemos para lembrar algo lembrar algo Jesus diz isso fazer em memória de mim eu preciso lembrar de algo o que é que eu lembro eu olho para aquilo e lembro do sacrifício de Cristo então é um momento também em que nós devemos estar com o nosso coração voltado para aquilo que quer dizer muitas vezes nós temos essa coisa nós os batistas e outras denominações também que pensam assim e diz assim ah isso é apenas um memorial e essa palavra eu tenho dito isso para os irmãos quando a gente fala é apenas um memorial parece que nós estamos tirando todo o peso daquilo que literalmente significa não ele é um memorial mas não é apenas ele é um memorial do sacrifício de Cristo então segunda questão é a expressão até que ele venha ou seja um memorial eterno meus irmãos ignorar a ceia é ignorar o sacrifício de Cristo mas participar indignamente é pior pois participamos de um sacrifício que não chegou ainda até aquele que não é salvo em Cristo para participar da ceia é necessário entender esse sacrifício de Jesus por si e aqui nós estamos tentando rapidamente eu sei que está ficando longo falar um pouco sobre isto esta igreja tem ensinado sobre o que representa a morte de Cristo para o pecador e eu penso que é através da palavra que tomas conhecimento que és um salve em Cristo e se você tem alguma dúvida se há algo que perturba o teu coração é o Cristo é o Espírito falando com você e aí você deve chegar e perguntar pastor o que é que eu devo fazer o que é que eu devo fazer a palavra nos diz e nos orienta que é assim que é é assim dessa forma é assim que as pessoas se dirigem e começam a ter o conhecimento desse sacrifício de Cristo o que eu devo fazer para ser salvo Paulo diria né crê no Senhor Jesus crê no Senhor Jesus Marcos diria crê e seja batizado crê pastor eu não sei como crê pronto que maravilha bem vindo ao reino do pecador é assim nós buscamos crê então eu quero aqui terminar exortando a igreja a entender alguns pontos que nós falamos aqui a primeiro a páscoa e a ceia sempre estiveram conectados enquanto um falava do por vir a páscoa o outro falava da plenitude a ceia é o que foi ensinado pelos profetas segundo o profeta Isaías clamou dizendo quem deu crédito a nossa pregação 53 1 e a seguir nos versículos seguintes ele fala do sacrifício da cruz e Paulo diz que é através da palavra como crerão se não há quem pregue que o pecador tem o alcance do entendimento da salvação em Cristo o Espírito Santo que inspirou homens de Deus para escrever a Bíblia é o mesmo Espírito que através da Bíblia convence o homem do pecado olha que maravilha o mesmo Espírito que inspirou a palavra é o mesmo Espírito que revela a palavra ao coração dos homens fala ao coração dos homens terceira questão na Páscoa o animal era morto para substituto dos pecados do pecador na ceia o nosso cordeiro pascal é representado aquele que foi oferecido em substituição literalmente do pecador a Páscoa ela era o cordeiro era um substituto de pagar o pecado do pecador volta a dizer eu gosto sempre de dizer assim encobria varria para debaixo do tapete o pecado ainda estava lá então todo ano eles tinham que ir lá todo ano eles tinham que ir lá e pagar os seus pecados eu conheço alguns amigos que todo ano vão a algum lugar para pagar pecados todo ano eles caminham pelas ruas para ir a um certo sítio para pagar pecado estão presos pela uma religiosidade que não é a religiosidade que a Bíblia expõe porque Cristo morreu pelos nossos pecados e a quarta e última coisa a Páscoa se cumpre em Cristo meus irmãos então nós vamos continuar falando olha o domingo de Páscoa nós vamos continuar a falar isso olha a semana santa nós vamos continuar a falar essas palavras essas expressões mas quando você ouvir Páscoa você deve lembrar o que? ressurreição hoje no domingo num domingo Cristo ressuscitou então a Páscoa ela se cumpre em Cristo ela sempre apontou para ele ele é o cordeiro pascal morto pelos pecados de muitos e não mais para encobrir pecados mas para salvar o pecador dos seus pecados hoje nós podemos em Cristo declarar que somos livres mas eu preciso fazer a pergunta você está livre? você literalmente já entregou diante do Senhor a sua vida e pediu ao Senhor que desse o arrependimento ou perdão desse o perdão dos seus pecados em arrependimento você já confessou os seus pecados diante do Senhor você já disse ao Senhor que a sua vida precisa de um salvador porque você está perdido você já disse ao Senhor que você se encontra morto e você precisa de vida todas essas coisas precisam ser feitas ainda se encontra preso ao pecado ou às tradições que tem o mesmo peso do pecado tem pessoas que estão presas a tradições tradições coisas que elas aprenderam e sustenem o mesmo peso do que o pecado não celebramos a Páscoa pois nós temos a Cristo no Antigo Testamento muitas coisas ordenanças e mandamentos eram sombras daquilo que se fez em Cristo quando continuamos presos a elas continuamos a esperar Cristo é assim que muitos ainda continuam esperar a vinda do Messias esperar pelo libertador mas agora só virá o juiz o libertador já veio Cristo é a realidade da igreja olhamos para ele e estamos desejosos em cumprir suas ordenanças você está desejoso em cumprir as ordenanças do Senhor duas ordenanças batismo e ceia você tem que ter esse desejo no seu coração pastor eu não entendo porque que eu preciso ser batizado oh muito bem já é um bom começo já é um bom começo é o que eu sempre digo vem falar com o pastor ele vai te ajudar ele vai te ajudar a entender isto e aqueles que estão aqui hoje desejosos para cumprir a segunda ordenança que é a ceia vão poder fazê-lo neste momento se você ainda não participa como eu disse no início não se sinta constrangido não se sinta diferente você ainda está no caminho mas eu penso e oro ao Senhor pela sua vida para que em breve você possa se assentar na mesa do Senhor e celebrar a ceia do Senhor se você tem alguma dificuldade precisa vencê-la em nome de Jesus Deus